e agora vamos aprender um pouco mais sobre a nossa cultura da capelana então estamos aqui no reino das capelanas vamos então por que a capelana assim tão importante para a mulher moçambicana ou a capelana é tão importante porque é a cultura africana né não só a capelana é muito usada as pessoas quando tem bebê fazer as pessoas quando vão nas cerimônias usam a capelana é tão importante é assim eu aposto nesta vez eu confio confio vamos levar esse prazo vamos ver se o senhor sabe arrumar a capelana porque eu sei amor a rap e amai só só como no beta protetor como a maneira e até acho que minha boa é a matada Legenda por Sônia Ruberti